A solução é que você tem que colocar o ponto clave em frente com o órgão, com o governo e com um mau manejo financeiro. Então, não tem solução mais. O gremio não tem que parar e atender. O que você não pode seguir? Vamos buscar uma solução. O manejo do país está trancado. Você tem a renda que custa um objetivo, custa um bem-estar do povo, mas não tem solução política. Você tem a renda que você tem aqui, mas aqui nós temos que ir. A maneira que você busca uma solução, você tem que pagar o trabalho. Vão para a gente com a gente com a gente, para que a gente tenha uma solução. A gente não tem confiança de que a gente tenha aqui. A gente não está colocando mais em cima, mas se você escuta o plástico, ela precisa de um bom clave, tem um debate com a gente com a gente com a gente. Essa gente tem que ir. A gente não tem que ir para a gente, para que a gente tenha um sustento. A gente não tem que pagar o caminho. Ou seja, outra coisa, se alguém está trabalhando, eles estão trabalhando com a gente. Então, você não consegue mais. A gente tem que ir para a gente, então, você não tem que ir para a gente. A gente tem que ir para a gente. Então, essa gente tem que ir para a gente. A gente tem que ir para a gente. para ajudar a solucionar o problema. Mas o governo não se escuta, ele não conseguiu. Aqui nós temos o país que nos caminamos, onde nós temos o Hala, e o Trio Ibiza, se me está bem, um interim regering, um... 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 Isto é bom explorar, o que está acontecendo? Olhar lá, segregar o povo, então, estamos virando a vítima, e estamos aqui. E o que está acontecendo? E a gente está entrando. Então, estamos entrando. Já estamos broken. Política, não é? Política não é verdade, mas agora temos decisão nacional, decisão para a bem-estade do povo aqui, juntos nós estamos atendendo. mas o que é? Então, eu tive uma oportunidade de fazer isso, eu tive um atraso e tive um atraso. Então, eu tive uma oportunidade de fazer isso. Eu tive um atraso e tive um atraso para fazer isso. Então, eu tenho um atraso que eu vou fazer isso. Eu não posso fazer isso mais solucionar o problema. Essa é a indicação da gente. Olha, olha, é claro. Eu tenho uma solução. Eu tenho um exemplo. E depois, nós podemos ir de um caminho também para chegar no outro, de um taco de cabinete, onde se vira uma eleição, mas tem tranquilidade no povo aqui, para trazer estabilidade. Isso não tem, não tem tranquilidade. Agora, agora, mais gente vai perder trabalho. Aqui também passa, mas tem uma explosão. Então, isso não tem nada que passa. Nem o governo, nem a oposição, não tem nada que passa. Agora, nós vamos governar. Bom, é o que não acontece. Então, o que? Nos líderes da Flinway cruz da Vista, nós vamos dar uma coisa para dar um señal para dar a Vista. Se você está honesto com o povo, porque o povo tem uma qualidade de vida, nós vamos dar uma coisa para dar uma coisa para trás. Dois ministros, nós vamos dar um par de corredores, nós vamos dar um señal para dar um bom caminho. Mas isso não é assim. Você está dizendo para dar uma coisa para a Vista.